Falou que chateaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Au au au, bota a tchichinha pra dar beijo no meu par Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuma dona, eu vou te comer doidão Falou que chate para um beijo aos árvores assim Vem com essa xoxa tá linda, não cala de mim Falou que chate para um beijo aos árvores assim Vem com essa xoxa tá linda, não cala de mim Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Falou que chate para um beijo aos árvores assim Vem com essa xoxa tá linda, não cala de mim Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu papo Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuma dona, vai Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuma dona, vai Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuma dona, vai Cadê doidão?